Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de encontro de carros. Hoje eu vou participar do primeiro encontro de carros aqui nos Estados Unidos. Na verdade, o meu primeiro encontro de carros. E eu vou com o meu carro, meu jovem. Com o meu corvetão. É isso mesmo. A gente vai numa espécie de evento de carro, onde você para seu carro, tipo o Velozes e Furiosos, tá ligado? Onde todo mundo para seu carro, se pá tem rachinha lá, com os carros lá no autódromo, não sei. Tem que ver, tem que confirmar. E cara, tá indo praticamente todo mundo aqui da casa. Só o Edu que não, porque o Edu falou que quer dormir. Então vamos respeitar a decisão dele. E vocês podem ver aqui, ó, que tá indo todo mundo. Tá indo o Rabi com a camioneta dele. Tá indo o John, com a sua i8. Tá indo o Eric com o seu Mustang. O que você tá buzinando aí? Vambora, vambora. Vambora? Vamos continuar, Taino? Camila, isso demorou. Pera aí, só me explica. Como que é esse evento? Eu não sei de nada. Entra lá, você não vai chegar muito perto aqui. Isso aqui é muito rápido. Coitado. Ih, rapaz, eu acelero, eu colo na sua traseira. Eu falo, que evento que é isso? Só me fala, o que é isso? Encontro de carros. Skyline, Supra, BM, tudo. Sério? E você vai apresentar a i8 com a portinha pra cima? Ah, eu vou lá. Eu tô indo pra ver os outros carros. É pra isso que você vai ver outros carros. Não, e os caras vão ver o nosso, pô. Sim, ver o nosso. Ah, demorou então. Vê se você consegue me acompanhar, né? Coitado. Então é isso mesmo. A gente vai deixar o nosso carro de vitrine lá, tá ligado? Pros outros olharem. Nossa, é um Corvette. Nossa, é uma i8. E a gente vai ver outros carros também. Cara, eu nunca fiz isso. E o diferencial desse vídeo, mano, é que eu vou tentar gravar hoje sem boné. É isso mesmo, ó. Joguei o boné fora. Eu vou tentar gravar sem boné. Tô nem vendo. Porque o vermelho não tá combinando com o azul. Hoje vai ser diferente. Vamos sem boné. Então partiu que os caras... Tá atrasadíssimo. Liga, Corvette. Liga, Corvette. Vamos atrás dos caras. Vamos atrás dos caras. Não aguenta! Não aguenta não, filho. Que é Corvette. Você é louco, mano. Que rolê massa, tio. Que rolê louco. Pera aí. Não corre não. Eric, você viu, Eric? Deu um pau no Corvette, hein? Que nada, tio. No Corvette e na i8 de Mustang. Não, 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 não. Eu gosto que o Renato... Tipo, ele só parou no... Tava nós três assim, tranquilo. Do nada ele só vai. Aí eu fui atrás pra acompanhar o Eric Carman. Não conseguiu acompanhar o Corvette. Ah, já quer passar os mil do leto aqui? Ué, vamos ver na hora. Passa aí. Hashtag tinha hoje. Não, sai daí. Rapaz, não tô crendo que eu vou gravar sem boné hoje. Que vergonha. Que vergonha. Eu nunca fiz isso. Que rolê da hora. Saiu todo mundo de carro aqui. Foi massa, né, filho? Pode falar. Foi massa. Foi louco. Carabe. Vamos comer antes de ir pro evento. Gostei, né? Antes de ir pro evento a gente vai encher a barriga. Ah, vocês vão pro evento. Vocês vão comentar tudo dentro do carro. Foi. Bom, vamos escolher aqui comidinha, comidinha no Camilas. Ah, moleque. Aí, esse arroz é permantez aqui. É o bicho. Nossa senhora. Olha aí, gente, ó. Comemos. E olha o que tem do lado do Corvettão. Aqui tá o Corvette. O GTR com aerofólio do jeitinho que eu gosto, ó. Você sabe que eu piro no aerofólio. É sério, mano. Eu piro, eu piro. Meu Deus. Olha isso aqui. Cara. Esse aqui é o dono, Greg? E aí? Vou poder dar um rolê ou não vou? Com certeza, né? Vamos dar um rolê aí. Tem que ir, tem que ir. Não, eu quero saber. Você vai soltar esse GTR na minha mão ou não vai? Uai. Vamos, com certeza. Vamos aí, vamos aí. Você acha que dá bom, Rabicói, esse GTR na minha mão? Tenho pena do Greg, mano. Agora a gente tá indo direto pro evento. Vai o GTR, vai o Mustang, vai o Corvette, vai a I8 e vai a caminhoneta. Agora sim o rolê tá pesado, vamos ver. Eu quero ver se vai ter algum Skyline lá, algum Supra, algum carro que eu curto, tá ligado? Tomara que eu encontre, tomara. Antes de partir pro evento, tem que dar aquela pausa pra tirar aquela foto, né? E eu coloquei o boné porque eu não aguentei, velho. Eu não aguento ficar sem o boné, eu não sei porquê. Eu sei que não tá combinando nada com o azul, tem que comprar um boné preto, é o jeito. Olha a fotinha. Olha como que tá. A I8 do John, olha isso aqui. Olha a foto que a gente tá tirando, gente. E aí, é a fotinha ou não é? É a foto do ano, arroba. Renato Garcia, YouTube no Instagram, pode ir lá ver e falar, melhor fotógrafo John. Pode botar, melhor fotógrafo John. Olha aí, olha aí, gente, olha a foto. Como que foi a fotinha? Mostra aí, John. Como que foi a fotinha, ó. Foi desse jeito, gente, ó. Pros FC tirar print, ó. Aí, ó. Cara, que tá melhor do que a minha foto. Juro você. Juro você. Nossa senhora, meu amigo. Nossa, aqui ó, faz a ediçãozinha, vai. Verdade, né? Antes de ir pro evento, eu vou fazer um videoclipezinho aqui, vai. Vamos ver se o meu editor tá manjando? Não manja. Será? Eu conheço ele. Então vai. Ele não manja. Editorzinho. Editorzinho. Passou mal, hein? Pastor, manda aquela. Ediçãozinha aí. 3, 2, 1, e vai. 3, 2, 1, e vai. Música Boa, Renato Garcia, acabou a edição Não, 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 só isso Eu filmei você, porque tipo Eu já to acostumado a filmar, se você filmar Vai ficar, sei lá, não sei, confia Ficou bom Vamos agora? Vambora? Dá uma acelerada aí, vamos ouvir Cê é louco Demorou, só falta a sua Fazer barulho, hein amigão Agora cheio de fotinha Já tiramos, agora partiu Por enquanto de super carro Vamos ver o que aguarda a gente lá Vamos nessa A gente fora de peito enrolando Segura a cara Chegamos Chegamos do evento, ó Cheiro de pneu queimado, meu amigo Não sei porquê Parece que aqui tá tendo um arrancadão fudido A gente deixou nossos carros assim, ó Desse jeitão, top Ah, será que vamos... Tem que conversar com você ali sobre a gente correr aqui Vamos? Ué Hoje? Hoje? Demorou 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 É hoje que você vai me dar vilão É hoje o racha É hoje o racha É hoje Olha o tanto de carro que tem pra arrancada, cara Detalhe, só carrão, vou mostrar tudo pra vocês Os carros esportivos aqui nos Estados Unidos Os que vão achar mais louco, né? Olha esse Dodge aqui, velho Olha o motorzão, cara Segura, moleque Segura Cê é louco Olha esse Camaro Aí, John Seu terror aqui, ó Desse cara talvez, mas o seu não Coitado, coitado Outra coisa Hashtag T8 T8 Ó, vamos ver o motor desse Camarão aqui, ó Ó o motorzão do Camaro, cara Acho que deve ter super charge esse aqui Eu acho Ó o filtrão esportivo aqui, ó Cê é louco Esse aqui é o ZL Aí, Bruno Barr Olha o Nistra 370Z aqui, moleque Segura Meu próximo carro, hein Quem que sabe Ó, não sei que carro é esse Nunca vi no Brasil Deve correr Nossa, eclipse, mano Faz tempo, hein Do filme do Velozes Furiosos Um que tem um verde do Brian Nervoso Esse aqui cê não aguenta, já Esse aqui cê não aguenta Olha esse aqui Caraca Tá vendo aqui os tanques ali? Nitro Nossa senhora Não, esse aqui não, falei desse Eu falei aquele ali, ó Olha o tamanho do pneu, Bobo Olha o tamanho do pneuzinho Será que empina? Pneu só pra correr Sim Galera, ó Os carros tão arrancando Quer dizer Até aqui tem racha Esses carros aqui Tá tudo esperando pra correr, tá ligado? E eu vou desafiar o John ali na pista A gente vai tentar correr hoje com os carros Vou tentar mesmo Esse aqui, se eu não me engano É um RX7, cara Eu acho Eu tenho que ver aqui atrás Deixa eu ver É um RX7, John? 180SX Eu não sei o carro esse aqui não Parece ser um outro Eclipse, cara Eu acho que é um outro Eclipse aqui, ó Olha o motorzão do bicho Segura, moleque O Mustangão GT Top também Mas esse aqui é top pro Drift, hein? Já fiquei sabendo Olha o Corvette, moleque É o Corvette Uhuuu Caraca Mano Olha os barulhos de carro, velho Cê é louco Olha 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 que massa Uhuuu Olha esse Corvette Mano, é tipo o ZL do meu, mano Esse é foda, hein? Mas esse aqui ganha Que é o ZL1, se eu não me engano Esse aqui? Esse aqui, olha só É o ZL1 É o Corvette ZL1 Cê é louco Pelo que eu tô vendo aqui Também tem motos de arrancadão, velho Tem motos Com as motos diferentes Que eu nunca vi Tipo, ó Essa aqui eu sei que é uma Rayabusa Rayabusa Turbo Olha essa outra Rayabusa, cara SRED Essa aqui, Kawasaki 1000 Não sei Olha só que loucas as motos aqui de arrancadão, mano Cê é louco Vão arrancar? Vão arrancar? Será? Vai, vai sair Vai sair Vai sair Olha a pista Pra você lembrar ela Que coisa vai dar Coitado Eu acho que você não vai aguentar o Corvette Não queria falar não Mas eu tô mais empolgado nesse carro do que o seu Sai fora Coitado Sai fora Vamo, vamo Vamo tentar voltar pra pista agora? Vambora Agora Galera, eu vou olhar mais umas três corridas aqui E a gente vai tentar falar pro cara Pra gente colocar nossos carros ali E a gente vai tentar correr com o Corvette e oito Vamo tentar? Vamo tentar hoje? Hoje Já tem mil dólares aí no bolso pra me dar? Trezentão já tá aqui Cê sabe que aí oito vai perder, né? Então, eu não sei que time que eu vou torcer aí não, viu? Mas já falei o seguinte Quem ganhar vai ter que concher teco, hein? Fudeu 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 E o Camaro vai perder pra Kombi Olha só Ó, Camaro versus Kombi, hein? Team Kombi Team Kombi Digita aí Team Kombi Team Kamaro Que ele vai comprar pra Kombi pro caçador de lena Team Kombi Seu cavalo não aguenta, filho Pô, mas era a Kombi, hein, mano? A Kombi empinou, mano Agora é Dojão versus Curcel Caraca Braço, hein? Fraco Esse aí foi braço na moto e deixou a moto morrer Saiu totalmente errado Ah, se minha XJ tivesse aqui Ia dar um couro nesses caras de moto Só de um couro Agora tem duas Rayabusa Agora quer ver o racha de Rayabusa Eita Essa aí é a Rayabusa, hein, gente? Olha isso A azul ganhou, a azul ganhou A branca, achei que a branca ia ganhar também Mas o... A azul ganhou Agora é o Corvette Agora é o Corvette Agora é o Corvette Agora eu quero ver Vamos ver quem vai ganhar, moleque Essa eu quero ver Vai, Corvette Esse Corvette é o ZL1, mano Eu confio nele Vai, Corvette Aquele carro lá, ó É ótimo pro Drift Ótimo Arregou 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 Vai embora Arregou Eita pega Arregou Eita 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 Aqui fecha às 11h Só que ele falou que vai tentar abrir uma sessão pra gente hoje Vai tentar colocar o carro Exatamente Vai tentar colocar o I8 Corvette agora na pista, mano E hoje eu levo mil doleta pra casa É hoje E aí, conversou lá? Toda sua Aconteceu Só domingo Pô, Greg, não conseguiu resolver pra nós não? Infelizmente não Tava louco, louco pra poder colocar os carros na pista Mas A gente chegou pouco tarde também Acho que foi isso Ele solou isso? Falou que é, que na verdade fechava às 10h e as inscrições Entendeu? E já é a meia-noite Insistiu demais, vale aí, John Insistiu muito lá Mano, o Greg ficou falando Deixa, deixa Só vai ser 3 carros Só 3 carros Aí o cara, no Ou você vem amanhã e paga 300 dólares Pra ficar até 3 horas da manhã Ou você vem domingo E mano, só esperar na fila Só esperar na fila? E aí a gente vai vir domingo esperar na fila Ok Sorte sua, John Já tira milão aí do bolso Sorte sua Porque eu vou ganhar mil dólares Então domingo ainda vai vir E outra coisa Vida pra galera que não é brincadeira isso Não é brincadeira Tipo, apropriado É, não Eu falei que eu ia conseguir o autódromo Mas tá aqui Mas também lembrando que precisa de Capacete e luva, tá? Eu já tenho, eu já tenho capacete Já desconta do meu dinheiro aí que eu vou ganhar, fechou? Galera, agora vamos pra casa Não, vamos comer, né? Vamos comer, mano Morrendo de fome Bora Sua sorte, John Sua sorte Você paga também lá quem vai te contar Coito Vamos no vermelhão Brabo Esse aqui, mano É Papai 8 Papai 8 Hashtag Team 8 Hashtag Corvette Vai pra lá, vai Vai, vaza, vaza Esse aqui é o maior McDonald's Aqui de Orlando Ou do mundo Do mundo? Sério? Os Londres são até mais caros Que elas são malandros Mano, o Mc Team aqui é 89 centavos mais caros Do que todos os outros Cara, eu não sabia O maior do mundo O mundo escolher Eu não sei Eu vou saber escolher, meu amigo Vai, vamos ver Go O último dia, tá? Amanhã começa a dieta Verdade, verdade Vai Travou Travou, John Travou Entrou em tela azul aqui Entrou em tela azul Vai esse aqui então Bugou Logo comigo Burgues Eu quero esse aqui triple 3 dólares Vai, vim Vou pegar duas Você não sabe pedir um lanche? Você não sabe pedir um lanche? É a primeira vez? Um lanche Você escolhe aqui, pega uma ali 85, vindo aqui Aí o cara vai trazer lá É só mesmo É só pagar ali agora? Ok O que que eu pego será, mano? Vai ficar com uma Sprite Mas tem vários tipos de Sprite, cara Vai experimentar Ai Ai Cara, não, eu não gosto desse queijo, cara Eu não como, né? Eu tô te dando De presente Não gosto Então vai descontar dos mil dólares amanhã Você que pagou a mim? Não sei, acho que sim Estou satisfeito E é isso, gente Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Se você quer muito esse rachinha Comenta Team Corvette Comenta muito E é isso aí Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Tamo junto, valeu nois E fui Tchau Tchau